Minecraft Anu? Quem é esse Anu? Não sei Só sei que é a gente vai ver Tem uma olhada nas costas aqui Vai ter um pouco na gravação Tá, eu acho que vou precisar de isso aqui Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Ó, ég É a diga É a diga É a diga É, ég É a diga É É Tartu, ég Éh, ég E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?